Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você que é violinista sobre unhas cumpridas, as unhas cumpridas. Bom, como sempre, então não se esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou, se não gostou pode deixar o dislike, não tem problema. Deixe o seu comentário lá embaixo também, que eu gosto sempre de interagir com o pessoal que está assistindo. Bom, Ricardo, recebi também essa pergunta, unhas cumpridas, tá certo? Eu vejo muita gente lá na minha igreja que toca e tem a unha cumprida. Bom, minha opinião, eu nunca li um estudo científico sobre isso, eu só fiz curso para professor de violino, para ser professor, e nesses cursos eu aprendi que não dá para ter a unha cumprida. Aliás, eu já sabia, eu só confirmei isso. Não dá para ter a unha cumprida, por quê? Porque o jeito correto de colocar o dedo na corda é de pé, é assim. E aí se você tem a unha cumprida, o que vai acontecer? A unha vai encostar na corda e aí vai te dar problema, tá bom? Então, eu tenho alunas, muitas alunas meninas, jovens, adolescentes ou mais novas, e elas, as meninas sempre são vaidosas, né? Então elas querem deixar a unha cumprida. E eu falo para elas, pode deixar, não tem problema, a mão direita, tá? E o dedinho não vai deixar, só as outras, né? Deixa as outras unhas, porque o dedinho precisa ficar de pezinho no arco lá, tá? Então eu falo para elas, não tem como, você tem que lixar. E eu pego no pé e eu falo aqui para eles no estúdio que eu tenho um cortador de unha aqui que eu deixo guardado, que se eles vierem com a unha cumprida eu vou cortar na aula, né? E aí eles ficam desesperados, porque tem crianças que não deixam a mãe cortar a unha em casa, porque é desesperado, ah, eu não quero, eu não gosto, não sei quem, não sei quem lá, né? Então eu já falo isso para eles, porque eles falam, pô, melhor a minha mãe cortando do que o Ricardo, né? Então eu brinco com eles aí nesse sentido aí. Então, se você é mulher, não tem como, tá? Você vai pegar errado, você vai, por causa da sua unha, você vai entortar a sua mão na hora de tocar. Eu não estou falando isso porque eu acho. Eu dou aula todos os dias e eu vejo alunos, alunas que começam a entortar a mão do violino porque começaram a deixar a unha ficar comprida. E ela tinha uma mão certinha, daí de repente ela começa a aparecer com a mão assim. Ela estava com a mão certinha para tocar, daí ela aparece com a mão toda torta. Vou ver a unha que está comprida. Porque ela dá um jeito de tocar com a unha comprida. Não é que você não vai conseguir, você vai conseguir, mas do jeito errado, né? Você não vai conseguir tocar técnicas difíceis, coisas que você vai precisar fazer em peças mais complicadas, tá bom? Então, não dá para cortar, não dá para tocar violino com a unha comprida. Corta essa unha. Falou? Obrigado, até mais.